olá preciosas e preciosos do canal a jana retornou aqui com tudo na dane manu atacado olha esse novo novo conjunto da dane show menina olha em fluide é dane bom dia minhas preciosas olha só olha só esse conjunto tá raso dane tá de quanto esse modelo quanto 79 90 é loucura em a queridinha aqui ó esse conjunto é um arraso e o nosso canelado show na lê tá arrasando em menina também de quanto olha só a menina temos ele também dane tu tá arrebentando com esses produtos aqui viu olha esse vestidinho que arraso na gola olha esse detalhe gente que vestido luxo e vai ter também numa sala olha só r$ 50 no atacado r$ 50 no atacado dane esse aqui vai ter até que tamanho pm olha que luxo meninas temos plus size aquele nosso modelo arrasou olha só o canelado plus size a jana ficou de vestir ainda não deu tempo mais menina fica mega sexy em eu fiquei até intimidada de usar que eu digo nossa eu fiquei muito sexy a pio olha que luxo preciosa tem ele aqui também ele no plus size tá quanto dane ó no plus size lindo olha só que luxo e esse conjuntinho aqui maravilhoso também lançamento olha que tudo de bom muita cor olha o nosso detalhe no shortinho esse aqui é fluídio também olha o conjuntinho tadivo em de quanto 69 79 90 esse conjuntinho aqui muito top lindo várias estampas olha menina isso aqui é pra você arrasar agora outono e inverno com tudo em dane loja linda aqui h&m plaza shopping o atacado seu a partir de quantas peças três pecinhas olha olha para enviar seis aqui na loja três peças é o nosso atacado aceita cartão também né dane aceitamos cartão de crédito débito então corre para loja muito lançamento ela tá ali ó gente ela disse ai não repara bagunça que bagunça é muita muita coisa que chegou aqui tem sempre novidade na loja recheada de produtos para vocês então vocês que são atacadista vem para conhecer a dane e manu aqui atacados somos atacados vem de varejo também dane olha só qual o dia que vem de varejo no sábado abre varejo para vocês tá bem preciosa e essa aqui a razone em tá menina show olha aí ó muito linda de quanto é só 39 90 que luxo danessa que vai ter que tamanho tem bmg olha aí preciosas vocês vão ficar maravilha olha para trás linda né só aqui na danyman você encontra esses produtos de qualidade olha sempre novidade buscando novidade para você toda semana tem novidade aqui na loja então não fique perdendo seu tempo por aí meus amores aqui é qualidade e enviamos para todo o brasil então você vai ter a certeza que vale comprar os produtos e vai encontrar aí ó os produtos vão ser mandado para sua casa no conforto aí sim cafezinho água o atendimento top só aqui né não dane chama galera tem como era querendo de como era